O cantor e compositor carioca Jardis Macalé atravessou várias gerações da música popular brasileira, sempre de bem com todas elas. Macalé contou algumas dessas histórias a repórter Mila Brandes. Sabe aquele cara boa praça, simpático, amigo de todo mundo? Assim é Jardis Macalé. Dentro de mim tem Lisa Clark, Valga, tem Nelson, tem João. Daí a gente descobre que o sucesso de muita gente teve um dedinho dele. Essa música que a gente acabou de tocar é do disco Transa. E eu sempre a dedico a Jardis Macalé. Nos anos 60, hospedou no Rio uma jovem que chegava da Bahia. Perguntaram pra mim se eu podia hospedar a minha Tânia lá em casa. Eu perguntei a minha mãe, mãe, no quadro da avó, o que é que o Sérgio? Eu disse, pode, meu filho, né? Eu disse, não é boa. Desde que calma. Também foi tropicalista. Morou em Londres com Caetano Veloso na época do exílio. Uma de suas músicas mais famosas, Vapor Barato, surgiu nesse período de ditadura. Na realidade é um comentário sobre aquele momento, aquilo tudo. Com minhas calças vermelhas, meu caçaco de generais, cheio de anéis. Ao longo de quase 50 anos de carreira, também aprontou muito. O festival da canção, vestido de Batman, declamou. Não se fala mais de amor em Gotham City. Eu fui vaiado unanimemente. Não teve um que te aplaudia? Não, nem minha mãe. Dono de um humor ácido, que não poupa ninguém, cantou sentado em um vaso sanitário. Por causa de performances como essa, chegou a ser preso. O delegado disse, tira o óculos e recolhe o homem. Que foi o nome que nós botamos no nosso samba, meu de Moreira da Silva. A nossa única parceria samba. Mas o autor de músicas gravadas por muita gente, de Elisete Cardoso ao Rapa, não quer ser lembrado pelos acordes dissonantes ou pelas letras atrevidas. Prefere continuar sendo apenas Macalé. E como é que você gostaria de ser lembrado? Aqui, Jajardes. O cara é legal. Só vou comer agora da farinha do desejo, alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça.